Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Maracata tu Praticante do amor, a danada representa Eu não ia ser vergonha, pra transar fica melhor Pode, 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 fuma no macuai Pode não, ela forte não, anda fumando macuai Vai passando, vai passando, vai passando Aumenta o paredão nessa porra aí, que o DJ maracata tu Praticante do amor, a danada representa, eu não vinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Aumenta o paredão nessa porra aí, que a danada representa, eu não vinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Foda, me called �i na alma pula lá... Vai passando, vai passando... FOTIch Canal forte! Tô na porra, Alton! Emberg! Fota a porrada pro sinta 한다 essa puta safada